Música As mamães querem ver, pegar e ficam entusiasmadas diante de cada roupinha e acessório, como a Diana, que espera a chegada do Anthony para daqui a três meses. A qualidade está excelente, eu estou gostando bastante do que eu estou vendo nas lojas que eu estou indo, né? Então assim, eu saí de Caldas Novas e vim para cá, para estar fazendo o enxoval do meu bebê. Apesar de mamães entusiasmadas, permanecer no mercado com estandes e lojas físicas é um desafio para os lojistas em tempos de compras online. O que chama mais atenção hoje é a presença, né? Você atender o cliente pessoalmente, ele avaliar o produto, você demonstrar esse produto fisicamente para ele. Porque na internet você olha as fotos, é tudo muito bonito, né? Mas às vezes você se decepciona. Para permanecer nesse mercado, um dos segredos é ouvir o que os clientes querem. E esta loja aqui fez isso. Mudou toda a coleção, atendendo principalmente uma necessidade das mães. Os produtos mais procurados são a almofada de amamentação e principalmente o ninho, aquele que o bebê dorme mais rápido. Agora a Hanna vai explicar para a gente qual que é o diferencial. Aqui se sujar, resolve rapidinho. Rapidinho. Nós temos o zíper aqui atrás do ninho para tirar todo o enchimento. O enchimento você coloca para lavar na máquina de lavar, assim como a nossa almofada. O nosso enchimento de silicone também permite que aconteça isso. Aqui dentro nós temos o zíper também para poder estar tirando essa capa para lavar e facilitar a vida da mamãe. Esse segmento de mercado é atrativo em Goiás. Tem um diferencial em Goiânia. Simplesmente é que a renovação de grávidas. Tem muita grávida. É possível achar roupinhas por menos de 10 reais. E as temáticas, por exemplo, que atualmente fazem muito sucesso, custam 3 por 50. É, para quem está montando o enxoval, é um mundo à parte. E o ilegal é você vir, escolher, pegar na roupinha, sentir, né? E o ilegal é você vir, escolher, pegar na roupinha, sentir, né?